Olá, eu sou a Yasmin. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre como foi participar do intensivão de francês com o francês com a Ligia. Vocês já devem ter visto alguma propaganda aqui no YouTube ou no Instagram da Ligia falando sobre o método dela de ensino, que é um método revolucionário, que você consegue aprender em apenas quatro meses francês, ou pelo menos ter uma boa noção e você conseguir se comunicar em francês, falar das coisas que você gosta de fazer. Ela até tem vários depoimentos de alunos e tal. Mas antes disso, tem um QR Code aqui na tela, abre a câmera do seu celular, aproxima, me segue lá no Instagram, porque eu sempre compartilho muitas coisas legais de vida real, cozinha, maternidade, estudos e umas coisas tipo nada a ver mesmo, mas que está acontecendo na minha vida. E eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, também dá um like nesse vídeo, para o YouTube entender que você gosta da minha pessoa, que você gosta desse conteúdo. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Mas vamos ao que interessa. Você realmente consegue aprender francês em quatro meses? Vamos lá, vamos começar. Eu sou fluente em inglês desde os 12 anos, por milagre divino, talvez. Nunca estudei inglês em escola, mas acabou que eu tinha uns, sei lá, de 10 ou 12 anos, não lembro direito, e eu comecei a falar inglês bem. Sei. Sendo que também na escola só tinha aquele verbo to be. E desde essa época eu ainda cobrava as aulinhas de ajuda das amiguinhas, muito mercenária, e eu dou aula de inglês desde então. Trabalhei em várias escolas de idiomas, e hoje eu dou aula de inglês particular, e eu tenho também o meu método, e eu não falo nada, nada de francês, a única língua que eu tenho contato é o inglês. Quando a Lígia disse que no intensivão você já conseguiria falar alguma coisa de francês, eu falei, cara, mentira, não tem como, não tem como, como é que essa mulher vai me ensinar? E pronúncia, eu não sei. Assim, eu tenho uma facilidade para línguas, mas eu nunca fui a fundo para tentar estudar ou entender outras línguas, por causa mesmo da correria do cotidiano, né? E o que eu vou falar aqui é do meu parecer como professora de idiomas, e também como aluna de francês, que nunca teve nenhum contato com a língua. Então, quem me segue lá no Instagram já viu que eu não uso caderno, que eu uso o iPad para estudar com a canetinha, e eu até fiz aqui uma capinha do francês com a Lígia. Eu vou comentar sobre o aquecimento do intensivão, sobre as aulas do intensivão também. Então, assiste esse vídeo até o fim, não pula. É para você entender como funciona o método da Lígia e por que ele é bom como ela fala. No aquecimento do intensivão, teve aquecimento todos os dias, que ela conversava com alunos, ela falava de alguns tempos verbais, e eu tenho aqui tudo anotado, ela ensinou as expressões, as formações e ela ensinou o passado, né? Daí começando o intensivão mesmo, o intensivão é de graça, você se inscreve e ela manda para você o e-mail, com o link das aulas, o link do Google Drive, para você poder baixar o material da aula, etc. A aula 1 foi a apresentação da professora. Foi ela falando que o curso inteiro é online, dos preços dos outros cursos que você faz de maneira presencial, saber se você é uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica. Eu sou completamente sinestésica, então eu tenho que ir anotando tudo e ela dá as recomendações de você fazer os exercícios e baixar as aulas. Já na aula 2, é le vacances, a minha pronúncia deve estar uma porcaria, desculpem pessoas que falam francês. E na aula 2 que começa mesmo o intensivo. Uma coisa que eu achei maravilhoso na Lígia é que ela não começa ensinando igual escola, que você aprende contar de 1 a 10 e que você aprende as cores. Isso já me ganhou, me ganhou completamente. Porque você realmente sai da primeira aula falando alguma coisa. Em uma aula, ela disse, dos tipos de férias, que é, você pode ser na praia, na montanha ou em outro país, no estrangeiro, ela passou as estações do ano, ensinou a diferença de masculino para feminino, Então, passou o verbo être, que é uma espécie de verbo to be, e ela explicou de uma maneira muito fácil como que você faz para conjugar o verbo. Ela passou o radical e você coloca como termina. Então, fica muito mais fácil da pessoa aprender. Ela ensinou também sobre a família, tipo, família, marido, esposa, companheiro, filhos, amigos, e isso em uma única aula. Então, em uma única aula, você já aprende a falar. Eu gosto de viajar, eu gosto de viajar, de tirar férias, nas montanhas, no inverno, com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa. Então, você já consegue formar uma frase completa. Você já consegue construir uma frase completa no método da Lígia. Realmente é algo que as pessoas não pensam em embolar um plano de estudo desse. Ela tem também os cadernos de exercícios, que são assim, Eu já coloco direto aqui no iPad. Aqui, eu até escrevi em cinza, para parecer que eu estou escrevendo a lápis. E eu fiz sem olhar, sem cola. Então, de primeira, eu acertei todas. Só que a primeira, que era o Voyager, e eu coloquei Voyage. Então, eu me corrigi. Os meses do ano. Os meses do ano, eu achei de setembro a dezembro muito fácil, porque é igual o inglês. Só que você muda a pronúncia. Daí, tendo o verbo, para você conjugar o verbo Étre e o verbo Voyager, que eu consegui acertar todos também. O passeio, o passeio, amém. Daí, aqui tem as correções. E tem os áudios com nativos também, que você pode baixar e ouvir eles falando. Porque mesmo que a pessoa seja fluente no idioma, ela ainda tem um pouco de sotaque. Então, é bom você ouvir mesmo o áudio com nativo. A aula 3 foi uma live. E ela ensinou sobre preposição, o na e o no. Só que, como a aula foi às 20 horas, eu vou colocar a culpa em mim. Eu não vou colocar a culpa no método. Mas, para mim, às 8 horas da noite não funcionou. Porque a minha filha ainda estava acordada e eu não consegui prestar atenção na aula no dia. E acabou que era para eu assistir no dia seguinte, mas bateu aquela preguiça e eu não assisti. Então, eu praticamente perdi toda a aula 3. A live fica salva, se não me engano, durante uma semana ou não sei se é uma semana depois, que acaba um intensivão. Mas fica salva, você pode ver em outro dia. Mas nessa aula, ela falou das atividades que você pode fazer, que é se bronzear, relaxar. Ela também passou um site que você pode entrar para fazer as conjugações de verbo, também muito bom. Ela passou um site que tem livros infantis, porque pode parecer ridículo, mas você aprender com livros infantis ainda é um dos melhores meios, porque são histórias que praticamente você já conhece. E são histórias simples, curtas, que você consegue entender. E aí, geralmente, tem muitas palavras repetidas, que é para a criança que está aprendendo a falar, né? E ela ensinou também, nessas atividades, ela ensinou atividades da praia, da montanha, e atividades do estrangeiro também. Teve cantoria no karaokê com a Ligia. Eles cantaram o Champs-Élysées. Não lembro de quem é a música. Tem mais exercícios. Na aula 4, ela começou a falar sobre os alunos. Quando colocam duas aulas por dia, aula 1 e 2, aula 4 e 5, se não me engano, foram sete aulas. Mas, por quê? É uma aula só, não são duas. O que chamam de aula 1, o que ela chamou de aula 1, foi a aula que era uma apresentação dela. Eu não considero uma aula de língua francesa, porque não teve um conteúdo naquela aula. É uma aula motivacional, uma aula explicativa, uma aula de apresentação. Poderia ter uma apresentação separada? Poderia. Duas aulas mesmo, com conteúdo em um dia, já que é um intensivão. E nessa aula 4, ela colocou alunos dela falando já, uma senhorinha com uma graça, falando bem o francês, que ela já começou a aprender com uma certa idade. E a gente sabe que quando uma pessoa já tem uma idade, é mais difícil de aprender, ainda mais aprender um outro idioma. E é para provar que o método dela funciona mesmo para qualquer idade. A aula 5 já foi conteúdo mesmo, que foram os meios de transporte. Ela ensinou se você vai de carro, de ônibus, de moto, avião. Ensinou o verbo ir, mais preposições. E a partir dessa aula, eu achei que foi muita informação na aula 5, porque ele já mostra uma conversa, né, para você ter um hotel, uma coisa que é fundamental você aprender, o quarto que você está, se você vai pagar com dinheiro, cartão, os seus documentos, enfim. Mas eu achei que foi muito corrido e eu não consegui aprender. Nessa aula 5, gente, eu tentei. Tentei, mas não deu. Eu precisava rever a aula, porque a aula dela tem 15 minutos. Mas, como eu vou parando, escrevendo, traduzindo, se é uma palavra que tem algum som diferente, eu gosto de escrever também, como se pronuncia, as aulas acabam durando praticamente duas horas para mim. E essa aula 5, ela durou quatro horas para mim. e eu não consegui, assim, com os números, os números ordinais. Eu achei que foi muita coisa, eu não consegui. E a aula 6 foi outra live, também teve, as últimas aulas foram lives que até se você já estava ok, assim, com o que você tinha aprendido com o conteúdo, era para você, você podia se inscrever, né, para poder conversar com a Lígia na live. Mas eu não me inscrevi, porque eu confesso que depois dessa aula 5 eu fiquei bem desmotivada. Até a aula 4 eu estava indo, assim, super bem. Mas depois eu acabei me desmotivando. É culpa da Lígia? Não é culpa da Lígia, não é culpa do método dela. É coisa minha mesmo que eu decidi fazer esse invencivão não porque eu tenho o sonho de falar francês, porque é muito lindo, porque eu vou viajar, quiser, né, estamos na pandemia. Mas não é por isso, é porque eu gosto de ter contato, de conhecer outros idiomas. Eu já faço faculdade, eu trabalho, eu dou também as minhas aulas, eu cuido da casa, quem me acompanha aqui no canal no Instagram sabe, né, que o conteúdo é mais conteúdo mesmo de vida real. De passar a minha rotina para vocês e, infelizmente, infelizmente, o francês agora não se encaixa na minha rotina. Embora você possa estudar, você possa estudar em casa, ele é bem mais rápido para você aprender, mas a gente sabe que não é só isso, a gente, assim, principalmente quem dá aula sabe que não é só isso. Não é só você assistir as aulas, é você ter tempo para se conectar com o idioma, é você fazer amizade com algum nativo, é você ler livros, é você ouvir músicas, só aprender o que o professor fala, você não vai chegar em lugar algum, você tem que se empenhar, tem que aprender qual é o radical de cada verbo, tem que aprender qual é o verbo, tem coisas que você realmente tem que decorar. se você não decorar os verbos, você não vai saber e agora eu não consigo porque eu faço muita coisa. Mas, falando como professora de idiomas e como aluna do intensivão, eu indico? Indico. Indico sim, se você está indo a alguma viagem, se você quer acrescentar um idioma a mais no seu currículo, eu acho super válido o método dela. Funciona, o curso não é caro, pelo que eu vi no e-mail é mais ou menos dois mil reais, um pouco menos até de dois mil, ela divide em seis vezes, se não me engano também parcela no boleto. Se eu não fizesse a faculdade, que me toma muito tempo, porque tenho que ler muita coisa, com certeza eu faria sim o curso da Lígia, só para acrescentar mais um idioma no meu currículo, o francês é uma língua belíssima, se você já fala inglês, eu acho mais fácil de aprender, algumas coisas você vai mudar a pronúncia, mas se escreve igual. Esse não é um vídeo patrocinado, eu estou com uma camiseta do Intensivão, porque eu ganhei no sorteio e ficava na live até o final, e estava participando bastante, estava bem ativo, poderia ganhar e vai ganhar a camiseta, vou guardar com muito carinho essa turma, a turma do Vinho, com certeza no próximo Intensivão, eu estou lá e quem sabe se eu tiver acabado a faculdade, ou tiver com um tempinho sobrando, eu vou fazer. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho